O SAMU foi acionado para atender a este acidente por volta das 8h40 desta quinta-feira, até o cruzamento das ruas Presidente Médici e Pioneiro Alberto Brown, no bairro La Salle, em Pato Branco. A forte colisão foi entre este caminhão, emplacado em Chapecó, Santa Catarina, e este gol. Com a batida, a condutora sofreu ferimentos, foi imobilizada no local pelos socorristas e encaminhada à casa hospitalar. O Departamento Municipal de Trânsito controlou o fluxo de veículos durante a ocorrência.